Salve, salve galera, vocês estão na Scarplay Galera, vamos corrigir aqui um negócio que eu falei pra vocês no último vídeo que eu fiz aí de novidade da semana eu falei que o desafio contra o relógio que dava 200 mil era esse aqui eu falei que era esse desafio aqui, que tá aqui no mapa é onde eu tô aqui, mas não é eu vou corrigir porque é esse desafio contra o relógio é ser bandido canteiro de obras, você ganha 200 mil certo se fizer esse desafio aqui que eu vou fazer depois trazer em vídeo pra vocês, mas esse aqui é o da semana normal, que esse vai dar 100 mil então ó, só nesse desafio mais o do outro lá, você tem 300 mil dólares essa moto aqui, você tem que fazer com ela ela é a, como você tá vendo aí BAT 801, da Pegas você tem que fazer com ela, você achar ela pela rua lá no centrão, perto da casa do Michael, você acha vai dar pra até você comprar, porque acho que ela é uns acho que ela custa uns 30 mil e depois você vai fazer toda semana o desafio, você vai ter só lucro certo, então vale muito a pena então vê aí como é que se faz o desafio, vamos nessa pra ganhar 100 mil, é o dinheiro mais fácil é o 100 mil mais fácil que você faz no jogo é esse aqui, beleza então veja aí e faça igual quando apertar aí, começa o desafio 1, 2, 3 vai 1, 2, 3 Boa, acabei aqui na batida, mas tá aí, 101 mil ganhos no desafio contra o relógio, então tá aí galera, desafio superado, você não pode perder nem um milionésimo de segundo, é muito em cima, mas dá para bater, beleza? Vou fazer o DRC Bandido também e mostro para vocês depois, valeu, tamo junto. Tchau!